Olá pessoal, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário, professor do curso de medicina veterinária do IFAM e dando continuidade às nossas aulas sobre enfermidades digestivas dos ruminantes, hoje falaremos sobre a acidose lática ruminal. Essa é uma enfermidade de caráter metabólico, uma enfermidade digestiva de caráter metabólico que ocorre quando tem uma ingestão excessiva de carboidratos, altamente fermentáveis, rapidamente fermentáveis, dentre eles o trigo, milho, cevada, aveia, produtos de padaria, melaço, resíduos de cervejaria, entre outros. Ou seja, a maior parte desses alimentos concentrados, ricos em energia e que são rapidamente fermentáveis. E ocorre quando tem uma mudança abrupta na alimentação desses animais ou quando eles acabam ingerindo por algum fator, ou foram transportados e passaram um tempo de privação de alimento, enfim, e aí quando tem acesso a esse alimento eles comem demasiadamente uma grande quantidade e acabam tendo essa enfermidade. Então, assim, é uma doença que a gente tem que controlar e prevenir porque ela pode ocorrer. E uma das formas de prevenir é você fazer a administração gradual desses concentrados, né? A gente sabe que na pecuária leiteira, principalmente pecuária de grande produção leiteira, esses animais são bem desafiados na questão da nutrição, porque tem que se aumentar o aporte nutricional para eles conseguem produzir e expressar o máximo de potencial produtivo, né? Então, ela pode se apresentar da forma aguda, que é aqueles casos que rapidamente apresentam clínica, o animal vai ficar apático, o animal vai ficar inapetente, anorexico, o animal vai ter fezes diarreicas, o animal, e a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre os sinais clínicos lá na frente, mas já ele apresenta clínica de imediato. E tem a forma subaguda também, ou na sigla em inglês, acidose ruminal subaguda, a SARA, que faz com que também esses animais apresentem de uma forma subclínica, e aí fica difícil detectar. Mas a gente observa quando tem diminuição da produção de leite, diminuição do teor de gordura, baixo desenvolvimento dos animais, falhas reprodutivas, enfim, porque isso vai ter uma alteração na microbiota ruminal, e os animais não vão conseguir ter a absorção correta dos ácidos graxos voláteis, e isso vai fazer com que também não tenha um metabolismo correto. Além disso, podem ter processos inflamatórios recorrentes, liberação de endotoxinas, que pode chegar a ter quadros de laminite nesses animais. Então, acidose em vacas leiteiras, como a gente já falou do desafio da pecuária leiteira, ela vai causar diminuição da fertilidade, porque os animais, quando tem essa indigestão, eles não conseguem digerir direito, eles não têm energia corretamente, então sua homeostase está quebrada, consequentemente, diminui sua fertilidade, não consegue reproduzir corretamente. Dificuldade em locomoção, quando tem distúrbios locomotores, como a laminite, como já foi falado, devido à diminuição da imunidade desses animais, esse processo inflamatório que ele está ocorrendo, pode ter o aparecimento de mastite, redução da produção de leite, devido a essa falta de energia, de aporte nutricional, redução do nível de gordura, então essa é consequência também. O animal para de comer, com isso vai reduzir a ruminação, chegando até a atonia, e reduz o efeito do tampão da saliva, porque isso a gente observa nesses animais que comem muita ração concentrada, não tem aquele mecanismo de mastigação que as fibras, o volumoso, ele poderia proporcionar, com isso diminui a ingestão dessa saliva, que a saliva tem o bicarbonato, que faz com que chegue a ter uma neutralizada, uma balanceada a mais desse pH ruminal. Então não só vacas leiteiras podem ser acometidas, outros ruminantes também, que tenham como ovinos e caprinos, bubalinos, que tenham esse acesso maior, essa ingestão maior de carboidratos altamente fermentáveis, rapidamente, em grande quantidade, isso vai fazer com que esses animais possam ter acidose. Então a acidose lática ruminal, como é que ela acontece? Tem uma alta ingestão de carboidratos, isso vai fazer com que tenha uma maior produção de ácidos graxos voláteis, o meio vai ficar mais ácido, o meio ruminal, e isso o pH vai diminuir. O pH diminuindo vai ter a proliferação de streptococcus bobs, uma bactéria gram positiva. E aí tem também o aumento de ácido lático no meio ruminal. O pH vai baixar para menos que 5,5, isso aqui já é uma acidose subaguda, já é um quadro de acidose. E a gente lembra que o pH normal do rumi é entre 6, 6,7, 6,8, e aí já está baixando bem aqui, né? Com a continuação desse meio ácido, vai ter morte das bactérias gram-negativas e dos protozoários, então a digestão vai estar, e o metabolismo ruminal ali vai estar comprometido. Então o pH pode baixar para baixo de 5, e aí a acidose aguda, com a proliferação de lactobacilas, as bactérias acidoláticas, esse meio vai ficar cada vez mais ácido, podendo ter rumilite química, descamação do epitério ruminal, das papilas ruminais, enfim. Com isso, numa tentativa de meio que apagar o fogo, né? Tem uma passagem de líquido intravascular para o rumi, nessa tentativa de tentar diminuir esse processo inflamatório ali. O animal fica um pouco desidratado, mas com esse rumi repleto, aí tem predomínio da estratificação líquida. O animal entra em atonia ruminal, porque não tem mecanorreceptores ativando ali a sua motilidade, além de todo esse processo ácido que está ocorrendo. E também, além da acidose ruminal, ele entra numa acidose metabólica. Então, o animal com sinais clínicos, ele vai apresentar anorexia, vai parar de comer, vai ficar desidratado, vai ter uma atonia ruminal, não está comendo, para o rumi. De extensão abdominal, a gente pode observar até, em alguns casos, uma certa timpania. E além de mais, esse predomínio da estratificação líquida, devido a esse acúmulo de líquido na cavidade. E fezes diarreicas e fétidas. Isso pela questão da alimentação, basicamente, uma maior quantidade por concentrado. Como é que a gente diagnostica essa enfermidade? Primeiramente, a gente vai observar pela epidemiologia. Se os animais são, já são acostumados a ingerir essa dieta com alta concentração de concentrado, ou não, ou se foi de forma abrupta. Então, se teve algum caso, o animal chegou no depósito e comeu esse alimento concentrado de uma forma mais abrupta, se mudou a alimentação, enfim. Tem que ver todos esses fatores, qual é o tipo de alimento. No exame clínico, a gente vai ver esses sinais clínicos que foram apresentados recentemente. E a análise do fluido ruminal é um exame complementar que vai fechar o diagnóstico para a gente. Então, a gente vai ver ele como característica física. É um aspecto mais aquoso, de uma cor cinza leitoso, mais esbranquiçado. E um odor muito fétido, um odor ácido. E o pH dele vai estar abaixo de 5,5, 5. Nessa imagem aqui, a gente vê um pH entre 4 e 5. 4,5. Como tratamento, a primeira coisa tem que remover a fonte de carboidrato, independente se for a acidose aguda ou subaguda. Remove essa fonte de carboidrato e dê preferência a alimentos volumosos, o capim e o mais natural possível. Também podemos utilizar antiácido fluvial, a administração de bicarbonato de sódio, que além de tratamento, também pode ser utilizado como forma de profilaxia, que a gente vai falar daqui a pouco, quando você adiciona esse aditivo na alimentação dos animais. A correção dessa alimentação, tendo aquela proporção de volumoso e concentrado de uma forma que fique adequado. A literatura às vezes recomenda de 60 a 40, mas você pode aumentar essa proporção de concentrado, só que isso tem que ser paulatinamente, tem que ser gradativamente. Você tem que pelo menos passar de 3 a 4 semanas fazendo essa adaptação. E em casos mais graves, temos que fazer sinfonagem e ruminotomia. A sinfonagem, a gente vai fazer mais em animais pequenos, pequenos ruminantes ou em bezerros, que aí fica mais fácil você retirar e quando a quantidade é pequena. Até muitas das vezes a gente só com a sinfonagem não vai conseguir resolver nesses animais pequenos. Mas nos animais maiores, a gente tem que utilizar a ruminotomia, porque não vai conseguir retirar logo esse conteúdo totalmente aço. Então é uma emergência digestiva que a gente tem que fazer essa intervenção, porque tem que tirar todo esse conteúdo, lavar a cavidade ruminal, colocar fibra de qualidade e aí continuar o tratamento com fluidoterapia intravenosa, solução de cálcio intravenoso e subcutâneo, porque o animal está sem comer e ele também perdeu esse elemento e também tem que reativar a mutilidade gastrointestinal. Fluido ruminal de 10 a 20 litros na primeira semana de tratamento é muito importante, porque o animal, os microgrindos ali acabaram, morreram grande parte, então a gente tem que restabelecer essa microbiota ruminal, vitaminas do complexo B para também dar uma nutrição melhor a esses micro-organismos e também melhorar todo o metabolismo do rumen e do animal como um todo. Administração de anti-inflamatórios não esteroidais, é bom para tirar a dor e diminuir o processo endotóxico inflamatório que está ocorrendo nesse animal. E antibiótico-terapia a gente vai fazer nos casos em que for feita a ruminotomia, essa intervenção cirúrgica, tá certo? Como profilaxia, então a gente previne essa enfermidade, evitando mudanças bruscas na alimentação, fazendo uma adaptação gradual dessa alimentação rica em fibras para a dieta mais elevada em concentrados, como eu falei. Até para a gente mudar de pastagem a gente tem que ter um cuidado, fazer uma adaptação de uma a duas semanas e quando a gente vai fazer uma alimentação rica em concentrado, eu tenho que mudar de 3 a 4 semanas em média, tá certo? Oferecer sempre volumoso de boa qualidade, uma fibra não muito pequena porque isso pode diminuir a salivação e a mastigação desses animais, então de 2,5 cm de comprimento, mais ou menos. E a administração de antibióticos ionóficos também na dieta desses animais, ela é uma forma também efetiva de prevenir a acidose lática ruminal, tá certo? Então como eu sempre falo, a prevenção não é o melhor remédio, mas é o caminho certo para se evitar remediar e tem como prevenirmos a acidose lática ruminal nos ruminantes. Fico à disposição e continuem nos acompanhando para as próximas aulas. Até mais!